Oi, eu sou Luziana, Lully Brasil, e hoje a gente vai continuar a ver sobre o assunto que eu tinha parado, né, porque tava ficando muito longa, porque meu marido tava precisando da minha ajuda. Então, o assunto hoje é o capítulo 3 da edição Welcome to Canada. Bem-vinda ao Canadá, ou bem-vinda ao Canadá 2013, que é sobre a lista telefônica sobre busca de informações, né, saber buscar informações para resolver sua vida no Canadá. Então, vamos lá, temos, continuando, fontes de informação do governo, sites governamentais, eu acho que eu já falei desse item, não foi? Falei. Então, vamos para números telefônicos do governo. Você também pode obter informações dos níveis de governo federal, provincial ou territorial e municipal, eu ia dizer ou, mas é i, né, ligando para os números dos telefones, ligando para os números de telefone. e as páginas azuis. Vou mostrar a vocês aqui. Temos aqui uma lista amarela e logo no início, primeiro tem emergência, né, depois temos, cadê? No início tem as páginas azuis, mas cadê? Eu disse para eu mostrar para vocês, né? o desenho não mostrando lá dentro. Bem, mas no início não, já no finalzinho. Aqui na, quem não tem, quem tem problema com cores vai ser a, vamos aqui, uma, duas, uma, duas, três, quatro, quatro, cinco. Então, a quinta cor, vai ser azul. Então, vamos lá, a quinta cor antes da cinza. Temos aqui antes da cinza. Então, é, já no finalzinho, temos a cor cinza. Deixa eu ver se tá, se eu tô gravando, porque tem cor azul, desculpa. É, eu tô gravando porque eu tenho que ficar observando que meu computador tá parando de gravar do nada. Olha lá. Continua. Então, nessa lista, você tem acesso tanto ao governo provincial, federal e municipal, né? Por exemplo, o que é que tem federal que você queira saber? O imposto de renda, né? Se você quer saber como declarar seu imposto de renda, ou quer saber alguma informação com relação a isso, você pode ligar para eles e fazer isso no telefone. Só que eu aviso logo, porque esse negócio de imposto de renda demora, né? Temos aqui também o telefone de, do governo de Alberta, mas tem também o site. Aqui. Né? Então, o governo de Alberta e o site. E é ligação gratuita, que é aqui, toll free. De outro jeito, só tem uma página no negócio do governo. Temos aqui, olha. Canada Child Tax Benefits, que é benefício, taxas de benefício pra quem tem criança. Canada Revenue Agency, que é imposto de renda. Employment, como é o nome, emprego, né? GST, que são as taxas que a gente paga, tudo que a gente compra, adquire, tudo tem, tem também os passaportes pra quem, pra quem é canadense, né? Não é pra qualquer um, porque eu não vou, eu vou buscar na, no Brasil, como é o nome? Negócio de passaporte brasileiro, é no consulado de brasileiro. Pensions Seniors, que é aposentadoria de idosos, né? E Social Insurance Number, então, o número do seguro social, né? Que é o, como o CPF pra gente, né? E tem também a parte em francês com a mesma agência de revenu do Canadá, que é o crédito por lá, TPS, TVH, eles usam os termos deles, né? Eles mudaram até de ordem aqui, não? Cadê o de criança? Eu não tô vendo aqui, de criança. Deve ter, mas não estou vendo. Não sei nem o que é TPA, é o taxa, créditos, né? Enfim. Vamos lá, então, de criança eu não achei ali no francês, não. Então, continuando. Então, as listas azuis da lista telefônica fornecem uma lista completa de números, completa, é? De números de informações governamentais organizadas por tópico. Tô vendo só uma página. Você também pode encontrar números de informações de governo nos sites governamentais nas tabelas que eu mostrei no vídeo passado. Escritório de serviço do governo. Os níveis de governo federal, provincial ou territorial e municipal têm escritórios de serviço onde você pode obter informações e serviços pessoalmente. Consulte as páginas azuis de sua lista telefônica local para obter listas de escritórios de serviços governamentais em sua cidade ou cidadezinha ou vila ou condado, né? Você pode olhar na internet hoje em dia, né? Vocês sabem. A Service Canada ou Service to Canada oferece acesso a uma variedade de programas e serviços do governo federal em mais de 600 pontos de atendimento localizados em todo o Canadá para obter uma lista de Service Canada Centri e as informações e serviços que eles oferecem acesse www.servicicanadac.gc.ca ou ligue para 1-800-622-6232 Esse 800 é grátis, né? O endereço e o número do telefone de seu serviço Canada Centri local também estarão nas páginas azuis. governamentais a quantidade de informações e serviços disponíveis nos vários níveis de governo no Canadá pode ser muito difícil de lidar no início. veja veja isso na seção sobre Canadá uma breve visão geral que está no vídeo uma breve visão geral que eu fiz e eu vou colocar o link para o vídeo no final desse vídeo para descobrir pelo que cada governo é responsável se você precisar de ajuda para encontrar informações e serviços governamentais visite uma organização de atendimento a imigrantes para obter ajuda de um trabalhador do assentamento assentamento eles ainda continuam usando o nome assentamento porque é você chegou e tem que procurar um e se estabelecer informações do consumidor ou ao consumidor o escritório de assuntos ao consumidor ou do consumidor fornece informações do governo federal para ajudar os consumidores a tomar decisões bem informadas seu site é www.ic.gc.ca barra consumer c-o-n-s-u-m-e-r eu nunca tinha visto esse serviço ao consumidor do Canadá é a primeira vez não vou mentir eu achava que não tem essa história de procom aqui mas assim se você comprou uma coisa você não gostou você pode devolver aqui tem essa agora você tem que guardar o recibo de tudo que você compra para poder fazer isso então lembrem disso sempre que comprar alguma coisa em qualquer lugar do mundo guarde o recibo para poder reclamar se não gostar uma vez a gente comprou um adoçante que não adoçava nada adoçante saudável não adoçava nada aí mesmo depois de abri-lo meu marido levou lá para devolver eles não vão perder pelo menos aqui eles não vão perder o consumidor ou o cliente por causa de um produto que não presta nós vamos lá então no site www.ci.gc.ca barra consumer você tem acesso a esse escritório de assuntos do consumidor de serviço ao consumidor o Canadian Canadian Consumer Handbook que é o livro de mão do consumidor canadense é produzido por governos federais provinciais e territoriais ele oferece informações confiáveis sobre vários tópicos de consumo como compras online contratos reformas de moradias e residências roubo de identidade se alguém roubar sua identidade já sabe agências de cobrança e muito mais aí o que tem isso a ver com o consumidor de identidade por exemplo você compra uma coisa e algum funcionário do lugar que você comprou pega sua identidade para usar indevidamente você pode denunciar ok então consulte www.consumer que é c-o-n-s-u-m-e-e-e handbook tudo junto h-a-n-d-b-o-o-k que é dois o ponto c-a pode olhar por curiosidade também eu nunca olhei depois desse vídeo eu vou olhar então temos também centros do service de canadá semelhança todos eles são semelhantes uns aos outros no canadá todo você vai ver lá na porta service canadá service e service du canadá porque tem que ter as duas línguas bibliotecas biblioteca é uma coisa muito boa que não assim é uma realmente comparar biblioteca eu vou comparar com a biblioteca pública com biblioteca daqui não é por falta de uso é falta de administração que em Alagoas não está boa aqui a biblioteca no canadá eu não vou dizer no canadá tudo porque eu não estive mas aqui toda de mundo tem biblioteca com atendimento ótimo as pessoas que atendem atendem muito bem você não paga para o cartão antigamente pagava mas agora não paga mais agora se você pegar um livro e você atrasar é claro que você vai pagar pelo atraso eles tem seu endereço também seu endereço telefone e você usa internet de graça agora para imprimir é que você paga alguns centavos tem lá então vamos lá continuando bibliotecas as bibliotecas públicas são uma excelente fonte de informação gratuita para os recém-chegados a maioria oferece acesso à internet eles não dizem todos porque naquele tempo não era todas mas hoje em dia acho que todas as bibliotecas ou quase vou dizer quase todas porque eu não estive em todas oferecem acesso gratuito à internet é só você ter o cartão da biblioteca então você tem a maioria oferece acesso à internet e uma variedade de recursos sobre diversos tópicos até para treinar línguas você também é só pedir lá o material na parte de idiomas então a equipe pode ajudá-lo a encontrar ajudá-lo hoje ajudá-la a encontrar as informações que você precisa algumas bibliotecas têm funcionários de assentamentos que oferecem uma variedade de serviços especialmente para ajudar os recém-chegados para obter uma lista de bibliotecas locais bibliotecas locais consulte as páginas azuis ou pesquisas na internet na página azul eu não estou vendo não não vou mentir só se a página azul virou cinza agora não tem não tem não na página não é essa daqui não tem não só tem essa página aqui e pronto pode ir em outro lugar menos é enfim mas bora lá né na internet você acha então o líder a líder o líder bibliotecário o bibliotecário eu acho que é mulher disse deu uma entrevista para essa essa publicação na biblioteca pública de Surrey em British Columbia um grande abraço para o professor Marx que está lá então Surrey Columbia Britânica Ravi Basi Basi ou Basi trabalha em estreita colaboração com os recém-chegados para apresentá-los apresentá-las a programas que podem ajudar os imigrantes a se estabelecerem no Canadá mais rapidamente por exemplo os novos imigrantes podem matricular seus filhos em idade pré-escolar para os momentos de histórias tem isso na biblioteca eu não sabia tá vendo o que melhorará sua leitura e desenvolvimento da linguagem e ajudará as crianças a ter acesso na escola diz ela bem eu na primeira vez que eu vim ao Canadá em 2006 eu fui para uma entrevista de emprego numa biblioteca a gente que era atendimento após a escola né a criança ia para lá para ficar brincando fazendo as atividades que eram que são passadas pelos professores e eu não sei se eles pagam para ficar lá mas enfim é que assim é um tipo uma creche na biblioteca uma escola um pós escola uma creche após a escola para ajudar as crianças a fazer as atividades não é fazer por elas é treiná-las e aí eu não fiquei com o emprego porque eles disseram que as crianças iam aprender meu sotaque fazer o que né agora lá não foi só eu não viu que teve esse problema teve outra mulher também que era de Congo eu acho que era o Congo guias para recém-chegados além de informações gratuitas e ajuda dos três níveis de governo e de organizações que atendem atendem a imigrantes a a venda guias de assentamentos escritos especificamente para recém-chegados ao Canadá antigamente era grátis eu recebi de graça você pode comprar esses guias em livrarias ou online em sites que vendem livros para obter uma lista de livrarias em sua área procure nas páginas amarelas ou pesquise na internet é melhor você pesquisar no site do governo e baixar como esse que eu baixei eu baixei e ainda botei no Google Tradutor bora lá então revistas para imigrantes além de sites e livros há também uma variedade de publicações privadas e sites voltados para imigrantes e diásporas culturais realmente é tem tem o livro eu não sei se os portugueses tem mais o brasileiro é os eu não me lembro o nome da publicação brasileira agora mas tem eu vi quando eu tenho uma autoescola de um português infelizmente ele já se foi Deus teve pena da alma dele ele já tinha passado muitos pagou os pecados dele e já se foi mas enfim não estamos aqui para julgar mas era uma ótima pessoa e ele tinha lá na autoescola dele ele tinha livros ou revistas de publicações brasileiras aqui no Canadá publicação feita aqui no Canadá eu acho não é que é feita no Canadá agora lá continuando façam a pesquisa na internet usando palavras como imigrante mais Canadá mais assentamento é em inglês né settlement ok imigrant Canada settlement o que é como é settlement você escreve S E T L se faltar um T aí me desculpem porque eu estou de cabeça eu acredito que tem dois T mas S E T T L não é T vamos dizer que é um T T L é M E N T ok se der errado você vai no Google e está tudo certo vamos lá então eu não sabia que o vídeo era só isso mesmo então é isso toda dúvida que você tiver hoje em dia com a internet você tem como ter tem também alguns grupos de brasileiros tem também a igreja portuguesa que você pode perguntar lá qualquer coisa e fala um português se você tiver que é de primeira de cara mesmo sabendo inglês ou francês você chega no Canadá em dúvida né sem saber se seu inglês é bom se não é se seu francês é bom se não é para resolver suas coisas já de cara e se você não souber é bom procurar ajuda ok tá isto obrigada por ter assistido beijos e fiquemos com Deus o próximo assunto é capítulo 4 as eleições do Canadá acho que embora eu já falei muito de eleições né seus direitos e liberdades eles dizem direitos e liberdades acho que há obrigações direitos e deveres mas eles falam assim então é isso obrigada por ter assistido beijos e fiquemos com Deus e aí e aí e aí Obrigado.